Influenciadores que usam as redes sociais para fazer rifa ilegal estão na mira da justiça, é o que mostra o Felipe Garrafa. O golpe começa assim. O influenciador digital divulga como fazer uma aposta. Com a pequena quantia, a promessa de um retorno de mais de 20 mil reais. Com ostentação, induz a pessoa a fazer apostas, mas na verdade, o dinheiro não chega. Através dos perfis deles, da rede social, eles redirecionam os apostadores para sites de jogos de azar, geralmente foras do Brasil. As pessoas acabam fazendo as apostas, valores significativos, em busca inclusive do prêmio, que nunca é pago, e os prejuízos começam a surgir. A gente vai ver agora a sequência de carros apreendidos pela Polícia Civil por investigadores aqui do DEIC. Esta BMW, por exemplo, cerca de 200 a 250 mil reais. Márcio Ronald, mais para trás, tem uma Audi aqui, zero quilômetro, zerinha também, cerca de 300 mil reais. E o carro mais impressionante, aprendido até agora aqui pelo DEIC, que já está aqui no pátio, é essa Porsche, avaliada em quase um milhão de reais. Nós conseguimos derrubar 50 perfis. A rede social é o marketing deles, né? Através da rede social, eles divulgam carros, casas, joias, valores em dinheiro.